Gente, olha só, e atenção, fazer um PIX ficará ainda mais fácil, viu? A partir de hoje, sexta-feira, mais uma vez o Banco Central liberou novas ferramentas que trará vantagens aos usuários. Desta vez, o Banco Central modificou a forma de pagamentos através da ferramenta PIX. Se era ágil antes, a forma como os usuários estavam acostumados a realizar os pagamentos de compras, serviços ou transferências através da ferramenta, agora ficou ainda mais fácil, reduzindo de sete para três passos todo o procedimento, levando em conta o mecanismo financeiro tecnológico para efetivação dos pagamentos. A principal vantagem para o usuário é que ele não precisa mais sair do ambiente de compra para fazer a transferência via PIX, seja através de um site ou através de um aplicativo. Mas se ele preferir abrir o aplicativo bancário, ele ainda pode fazer isso. Antes das mudanças para um pagamento via PIX, o usuário recebia a chave PIX, um código ou QR Code e era obrigado a sair do aplicativo ou determinado site de compra para realizar a transação com os dados. O WhatsApp foi uma das empresas já autorizadas pelo Banco Central a operar com pagamentos. Até então, os serviços de transferência via WhatsApp precisam de cadastro de um cartão da empresa parceira, mas isso poderá mudar em breve, ampliando as possibilidades de uso aos usuários caso o WhatsApp passe a oferecer a modalidade PIX na plataforma. Mesmo com toda a segurança que a ferramenta oferece, é necessário que cada usuário esteja atento às operações para não ter complicações. O novo meio de pagamento instantâneo exige os mesmos cuidados que a gente tinha nos outros formatos. Então, desde links que chegam por e-mail, por SMS, por WhatsApp, exigindo cadastro de lugares que você nem conhece ou que você nunca acessou, enfim, com oferta de produtos abaixo do preço, tome cuidado. Lembrando que a responsabilidade da transação, ela acaba sendo do usuário que está ali utilizando o serviço. Então, nesse caso, é muito importante que ele tenha muito cuidado, desde essa parte de quais as transações que ele está fazendo, para quem que ele está enviando, conhecer com quem que ele está operando através da ferramenta.